Oh, meu menino Jesus, quem te tirou do altar? Oh, meu menino Jesus, quem te tirou do altar? Foi o ministro de Cristo, foi o ministro de Cristo, para nos dar de beijar. Viva a Santa Igreja, nossa proteção, viva Jesus, vem em meu coração. Viva Jesus, vem em meu coração. Oh, meu amado menino, destócio pelo chão. Oh, meu amado menino, destócio pelo chão. Metei os vossos pezinhos, metei os vossos pezinhos, dentro do meu coração. Viva a Santa Igreja, nossa proteção, viva Jesus, vem em meu coração. 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 Viva Jesus, venho em meu coração. Viva Jesus as vossas pessoas que criam a boa, viva a candidatura, defendendo assim as suas chamadas, as histórias, as suas mantras, as suas mães, e até as mantras de len para as pessoas mais pobres. Continuando as cantilhas ao menino, que já era um menino, passamos para a rota empurrada da igreja de São Jorge, com as 51 freguesias do nosso conselho. Ficamos com o Cante aos Anjos. Cantei, cantei os anjos ao Deus venido. Cantei, cantei os homens ao Deus venido. Cantei, cantei os homens ao Deus venido. Cantei, cantei os homens ao Deus venido. Cantei, cantei os anjos ao Deus venido. Cantei, cantei os homens 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 ao Deus venido. Cantei, canteis, cantei os homens ao Deus venido. que está chegando a viver por secretaria, os vexos perfeitos, e os glóteos de corte. Tchau. Tchau.